O que é um Arduino? O Arduino é essa plaquinha, essa figurinha bonitinha de software, de hardware. E tem sempre uma porta de energia, que é essa pretinha aqui, e uma porta de entrada de informação, onde qualquer pessoa pode escrever código em linguagem simples mesmo, e vai disparar uma resposta. Desde soluções muito simples, como abrir uma porta, acender uma luz, quanto até uma programação mais complexa. Um microcontrolador, entradas e saídas, dependendo da vontade do freguês. Isso democratizou a possibilidade das pessoas inventarem coisas. Valeu, Arduino! Você democratizou a tecnologia! Valeu!